Acho legal sempre que eu tenho a oportunidade de trazer uma boa notícia, muito embora que a notícia é notícia, não é boa ou ruim, é uma obrigação dos meios de comunicação estar trazendo as informações de maneira correta, então cuidado aí com informações distorcidas e falsas que eu tenho visto aqui infelizmente. Se você quer receber informações de verdade, acompanhe aqui os vídeos do canal, se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça. Vou trazer para vocês aqui uma informação sobre benefício do INSS que pode mudar para melhor isso, eu vou trazer essas informações agora, se você ficou interessado vai me acompanhar, só não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando as informações desse canal nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos possam ser ajudados. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação, gratidão a todos que são inscritos, que fizeram o que se tornasse realidade hoje eu poder ajudar as pessoas com as informações. Um forte abraço de agradecimento àqueles que deixam aqui os seus comentários. Eu estou falando do projeto de lei de número 4.161 de 2021, que modifica alguns critérios de elegibilidade, o que é elegibilidade? É o que segundo diz a lei, se a pessoa tem direito ou não, para recebimento do amparo social do INSS, que é o benefício de prestação continuada, o BPC, o texto. O texto em análise lá na Câmara dos Deputados, ele altera o que você conhece aí como LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para eu saber se você está recebendo essas informações, para ajudar na divulgação do vídeo. E compromisso do canal, manter vocês informados sobre projetos de lei iguais a esse, que estão em tramitação, estão em andamento e que podem trazer algo de bom. Boas notícias para vocês, tá? Então, eu vou atualizar vocês em relação a esse projeto e vou explicar do que se trata agora. O BPC, ele destina, ele paga um salário mínimo, são R$1.212 em 2022, em valores atualizados. Para quem que ele paga isso, esse amparo social do INSS? A pessoa com deficiência ou com 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família. Lembrando, são pessoas de baixa renda. Então, às vezes, não adianta qualquer pessoa pedir. Vou explicar os critérios aqui para ter direito. Então, o que eles querem fazer? Eles querem melhorar esses critérios, querem mudar essa situação. Conforme esse projeto de lei que eu estou apresentando para vocês, terão direito ao benefício a pessoa com deficiência ou idosa com renda familiar mensal per capita, ou seja, soma toda a renda, tudo que se ganha dentro da casa, que seja oficial, que seja registrado, e divide pelo número de pessoas, que seja a renda per capita menor do que 3 quartos do salário mínimo. É isso que eles querem mudar para 3 quartos do salário mínimo ou R$909, agora, valores em 2022. Atualmente, pela LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, a renda familiar mensal por pessoa da casa, a renda per capita exigida, deve ser igual ou menor do que 1 quarto de salário mínimo. Ou seja, para ter acesso ao BPC LOAS, só pode ganhar, por pessoa da casa, até R$303. Se ganhar R$304 por pessoa, não tem mais direito ao BPC LOAS. Não tem direito. Então, é um quarto de salário mínimo. Eles querem aumentar esse valor por pessoa de R$303 para R$909 por pessoa. O projeto também suprime, do cálculo, a renda mensal do requerente, o montante até dois salários mínimos, R$2.424, recebido por outro integrante com BPC ou benefício previdenciário, aposentadorias ou auxílios. Hoje, não são computados os ganhos similares, desde que acumulem até um salário mínimo. Eu vou explicar essa situação. Mesmo que a renda per capita, tudo que se ganha dentro da casa, seja de um quarto de salário mínimo hoje, 2022, isso não mudou. Só vai mudar se esse projeto de lei acontecer. No final desse vídeo, eu vou dar uma explicação do porquê que eu estou falando isso. Então, hoje, se você pedir o amparo social do INSS e a renda per capita for de R$303 por pessoa, mas não entra nessa conta, o amparo social que estiver dentro dessa casa não entra nessa conta, ou o benefício, uma aposentadoria de um idoso, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, uma pensão por morte, até um salário mínimo também fica de fora, também é perdoado. Vamos lá. Então, outro BPC não entra na conta e benefício até um salário mínimo. Não entram na soma para saber a renda per capita. Eles querem mudar esse critério para que benefícios de até dois salários mínimos, atualmente R$2.424, não entrem nessa soma. Então, se esse projeto de lei for aprovado, além da renda per capita para ter acesso ao BPC ser de R$909 por pessoa, ou seja, 3 quartos do salário mínimo, também aquelas pessoas que receberem um benefício do INSS de até dois salários mínimos não vão entrar nessa conta. Então, vai melhorar em muito essa situação. O estagiário e aprendiz. Por fim, essa proposta, ela determina que eventual contratação remunerada de pessoa com deficiência como aprendiz ou estagiário não acarretará na suspensão do BPC desde que o período de comitantemente não ultrapasse também dois anos. Então, vamos lá. Se a pessoa, por um acaso, a remuneração da pessoa com deficiência como aprendiz ou estagiário, ela não vai acarretar a perda da suspensão do BPC. Ela vai continuar recebendo o BPC desde que não ultrapasse dois anos esse trabalho como aprendiz ou como estagiário. Atualmente, a LOAS trata apenas da hipótese da contratação remunerada como aprendiz. Nós sabemos que existe o auxílio inclusão, onde a pessoa, ela deixa de receber o benefício e passa a receber meio salário de ajuda. Sobre o limite da renda, a renda familiar exigida atualmente para pedir o BPC, o Amparo Social do INSS, ela inviabiliza esse programa social para que atinja a parcela considerável de pessoas dele que necessitam urgentemente. Então, eles estão colocando como sendo uma justificativa para que isso aconteça que tem muitas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade econômica e essas mudanças podem ajudar essas famílias. Uma família composta por três pessoas não terá direito ao BPC, mesmo que uma delas trabalhe, citando aqui, no caso do ganho mensal de um salário mínimo da aposentadoria, que hoje a renda per capita de R$404,00 para ter acesso ao benefício. Já houve diversas tentativas do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, em ampliar esse limite de renda, nós sabemos disso, dessa renda familiar ao acesso ao BPC, em geral, até meio salário de renda per capita, mas elas foram, objetivo aí, foi vetado pelo presidente da República e acabaram sendo judicializadas. Nós vemos aí a esperança de muitas pessoas. Eu vou explicar essa situação, como eu havia prometido. Ah, mas não mudou para meio salário mínimo? Não, não mudou e nem vai mudar, a não ser que haja uma modificação na lei orgânica de assistência social. Acontece que lá em 2021, foi feito um acordo entre senadores e deputados e eles aprovaram uma mudança na lei em que, mais do que nunca, iria se manter um quarto de salário mínimo. Ou seja, hoje aí, ainda, essa situação deveria ser mantida, R$303,00 por pessoa da casa para ter acesso ao benefício, está certo? Só que essa mudança que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela ainda precisa de uma medida do governo para colocar de onde vai sair o dinheiro para pagar. Então as pessoas acreditaram que 1º de janeiro de 2022 começaria a valer o critério de até meio salário mínimo em casos excepcionais, em casos específicos. Eu vou explicar. Por exemplo, se o idoso, 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência, precisa da ajuda de terceiros para sobreviver, ele faz uso de medicamentos especiais, alimentação especial, fralda, enfim, a família acaba gastando todo o dinheiro que ganha para a saúde dessa pessoa idosa, para manter o mínimo da dignidade dessa pessoa com deficiência. Dessa maneira, seria perdoado nesses casos especiais que a pessoa precisa da ajuda de terceiros e que a família gasta tudo o que ganha, considerado a renda per capita até meio salário mínimo por pessoa da casa, soma tudo o que ganha, não conta outro amparo social, não conta benefício do INSS até um salário mínimo, só conta se tiver registro em carteira de trabalho, isso tem que contar, soma tudo, dividiu pelo número de pessoas, deu meio salário mínimo por pessoa da casa, não tem direito, mas, como eu disse, se for um caso especial, a pessoa precisar de ajuda, a família gasta mais do que ganha, ela teria, se fosse, o governo fizesse uma medida agora provisória, falando desse assunto, essa família teria direito sim ao BPC Loas, administrativamente, ou seja, dentro do INSS, sem a necessidade de procurar a justiça. Acontece que o governo não fez nada, nós viramos 2022, com interesses apenas nas eleições desse ano, então o que eles querem fazer? Eles querem aumentar o valor do Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, eles querem diminuir o imposto de mercadoria, tudo para conseguir voto, mas, infelizmente, o BPC, essa, vamos dizer assim, essa vantagem, ou melhor, esse benefício que foi ganho das pessoas de renda per capita, até meio salário mínimo, por pessoa, em caso específico, quando a família gasta tudo com aquela pessoa que está com problema de saúde, infelizmente, foi aprovado pelos senadores e deputados, mas o governo precisa fazer urgente uma medida provisória para começar a valer isso aí, e até agora não foi feito. Eu vou atualizando vocês, uma excelente notícia, como está esse projeto de lei em questão? O projeto de lei, ele está andando, ele está tramitando em caráter conclusivo, e será analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação, Constituição, Justiça e Cidadania. Compromisso do canal Drone Diário, assim que houver andamento desse projeto de lei, é o mesmo que acontece, a pessoa que acompanha o vídeo, que assiste de coração de verdade, que respeita o trabalho, é o mesmo que está acontecendo agora, por exemplo, com a tramitação, o andamento do projeto do 14º salário. Tem canal falando absurdos de que vai pagar o 14º salário, só que não foi aprovado ainda. Aí tem pessoas cobrando aqui nos comentários, você não vai falar do 14º? Não, eu não vou enganar você, meu amigo, minha amiga, não vou trazer notícias falsas. Por quê? Porque não houve andamento. Se tiver um andamento, por exemplo, nessa semana aqui, não, agora é carnaval, não vai ter andamento nenhum. Mas se houvesse um andamento do projeto de lei do 14º salário, nem que fosse uma aprovaçãozinha, uma comissão, eu iria trazer para vocês. Então cuidado, pessoal, com falácias aí, por exemplo, que estão colocando aqui o presidente da república falou de 14º. Presidente não manda porcaria nenhuma, tem que haver a aprovação do Congresso Nacional, dos seus representantes. Você que elegeu aí senadores e deputados, cobre, né? As eleições estão chegando. Então, veja bem, deixa de ser enganado, cara, tá? Aqui, projeto que modifica critérios de renda para a solicitação do benefício social do INSS. Eu vou atualizando vocês, está em andamento. O texto aumenta a renda familiar per capita limite para ter acesso ao benefício e permite o acúmulo de BPC com o salário recebido também da pessoa que estiver trabalhando com estágio, estagiário por até dois anos. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para em outra oportunidade eu poder voltar e ajudar vocês. Meu, muito obrigado a todos que você, vocês aí que acompanham os vídeos do canal. Eu continuo trabalhando aqui para manter vocês informados. Então, cuidado, tá? Com informações falsas. Forte abraço. Fiquem com Deus. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.